Oi, pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula aqui no YouTube e hoje eu vou ensinar para vocês usar o líquido para fazer as máscaras, tá? Nós vamos pintar umas penas super bonitas, coloridas, mas usando máscara. Então, pessoal, agora nesse vídeo, o material que a gente vai usar um lápis grafite H ou HB, para fazer um desenho bem leve. O que eu vou usar é o papel ashes, 300 gramas, prensado a frio. Eu vou usar os pincéis de número 6 da Keramik, o pincel de número 8 da Rafael. Vou usar um pincel chato para fazer a retirada e um pincel fininho para fazer detalhe. Se você tiver, pode ser o número 1 ou o número 0. E o principal, que é o líquido para fazer a máscara. É uma máscara líquida para a gente preservar as áreas brancas do nosso desenho das penas. Lógico, e as tintas. Vamos usar o viridian, vamos usar o violeta, turquesa, pens grey, para fazer as áreas mais escuras. O azul cerúleo e o azul ultramar. Esse desenho, ele tem que ser bem levinho. Então, você primeiro vai desenhar o eixo central da pena, para depois dar o formato final, desenhando as laterais. Então, a gente desenha o cabinho do meio e as laterais. É um formato mais ou menos de uma banana. Claro, existem vários formatos de pena na natureza, mas a gente vai fazer esses aqui, que são mais simples, menos elaborados, para vocês conseguirem fazer o desenho e pintar sem dificuldade. Porque o nosso foco hoje é usar o líquido para mascarar a área que a gente quer preservar. Tenha certeza de fazer um traço bem clarinho, para não danificar, para não ficar brotando grafite na sua aquarela. Bom, agora nós vamos passar a máscara. A máscara, ela é um líquido que, quando ela seca, ela pode ser removida. Ela é como se fosse um látex, uma borrachinha. Então, para não estragar o pincel, aponta a pontinha do meu pincel, que tem o cabo em acrílico, porque ela vai distribuir e esse material acrílico do cabo do pincel, ele não estraga de jeito nenhum. E eu vou conseguir passar delicadamente também todos os centros das penas, na hastezinha central da pena. Então, agora que está bem seco a máscara, a máscara tem que ficar bem sequinha. Não pode ter nenhuma bolha no meio dela de água, que tenha ficado um pouco mais úmida, não. Porque senão vai fazer uma meleca. Então, se certifique que está bem sequinho. Feito isso, a gente vai fazer agora a primeira pena. Então, nós vamos molhar apenas a área que a gente vai pintar e vamos dar a primeira camada de um turquesa claro, para depois ir acrescentando os azuis mais escuros. Então, eu vou usar aqui nessa pena o turquesa, vou usar o azul ultramar e vou usar o pence gray. Um pouquinho de violeta, para dar aqui um charminho na pena. Esses são os tons básicos. Eu vou usar um padrão meio listadinho. Você pode usar bolinha, pode fazer o que você quiser. Não precisa seguir a risca. O importante é você fazer o processo usando a máscara. Vamos agora para a segunda pena. O processo é o mesmo. A gente molha o fundo e começa a trabalhar no colorido dela. Vou usar violeta, azul turquesa e o pence gray para poder fazer as partes mais escuras. Então, a gente vai deixar que as cores se misturem no papel. Eu não vou misturar as cores na paleta. Eu vou usar o azul turquesa misturado com o azul cerúneo de fundo. Depois, eu vou acrescentar o violeta. E, finalmente, eu vou dar os detalhes com o pence gray, que é um tom de azul acinzentado bem mais escuro. Agora, a gente vai partir para a terceira pena. Eu vou usar o viridian. Vou usar o violeta. E vou usar o pence gray também, como o cinza, para a gente poder escurecer. Eu estou usando essas cores que são análogas, para existir uma harmonia na minha pintura, para que fique uma pintura final com cores harmônicas. A gente molha apenas os lugares onde a gente vai colocar a tinta e vai trabalhando com o colorido do jeito como cada um quiser. Se quiser, pode me seguir aqui. Eu vou fazer um eixo central mais escuro e o verde predominando nessa terceira pena que a gente vai pintar. Eu vou fazer um eixo central mais escuro. Agora que a gente já pintou as três penas, já coloriu, nós vamos para a parte de retirar a máscara que a gente colocou para preservar essa área central na cor do papel. Primeira coisa, vamos deixar bem sequinho. Você pode usar um secador de cabelo, se você quiser, ou esperar secar naturalmente. Depois, feito isso, você veja se está bem, bem, bem seco. Para retirar a máscara, a gente vai ter que passar o dedo com uma relativa pressão. E se tiver algum lugar molhado, vai borrar tudo em volta. Agora que eu retirei tudo, dá para perceber que não está perfeitinho. Mas eu vou fazer agora com o pincel os detalhamentos das nossas penas. Então, agora a gente vai fazer esses detalhes. Observem que não precisa ser perfeito, porque isso aqui é um desenho, uma aquarela, uma pintura. Então, a gente vai fazer os detalhes de modo a dar um certo volume nessa parte central. E com essa luz e sombra que a gente vai conseguir, por ter preservado essa área branca, um efeito no nosso desenho muito interessante. Então, você pode perceber que eu consigo retirar o pigmento em algumas áreas e dar uma luz maior, porque o papel foi preservado das várias camadas que eu acrescentei durante a pintura. Isso daí facilita muito o meu trabalho. Outra coisa que faz com que a gente utilize a máscara é que a gente tem uma velocidade maior também para trabalhar. Porque eu não preciso ficar tomando cuidado. Com cada pedacinho, eu posso passar o lavado inteiro e ir acrescentando as cores sem essa preocupação. Então, vale a pena a gente fazer esse tipo de trabalho usando uma máscara desse tipo, que é líquida, porque eu também estou preservando uma área que é pequena, né? É uma área fininha. Então, vale a pena usar esse tipo de máscara nesse tipo de trabalho. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa técnica. Experimentem. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão ou algum comentário, deixe aqui na página que eu vou ter o maior prazer de responder. Não esquece de se inscrever no canal. Isso é super importante para mim. E clica no sininho se quiser ser notificado dos próximos vídeos. Super obrigada e até a próxima aula.